Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar para vocês sobre jogadores alfa O que é isso? Os jogadores alfa surgem nos jogos cooperativos Ou seja, naqueles jogos em que normalmente o grupo joga contra o tabuleiro Também pode aparecer em jogos em que um jogador, um time joga contra o outro time Ou seja, jogador alfa normalmente ele vai aparecer quando você tem mais de um jogador que tem o mesmo objetivo dentro do jogo O que é o alfa? Então se a gente pega aí, por exemplo, uma matilha de lobo O alfa vai ser aquele lobo que vai estar comandando a matilha Que vai estar dizendo o que os outros lobos tem que fazer Vai estar ali meio que liderando O jogador alfa é aquele jogador que no jogo cooperativo Ele vai querer tomar a frente do jogo E meio que cantar ou jogar pelos outros jogadores Então, por exemplo, ele está ali jogando E aí ele faz a jogada dele Então, agora na sua vez você vai pra lá e faz isso, isso, isso Ah, você depois vem pra aqui e faz aquilo, aquilo, outro Então, ele acaba, de uma certa forma, jogando pelos outros jogadores E aí, por que isso aí não é legal? Porque você tira a diversão da outra pessoa Normalmente um jogo, ele tem a ver com tomada de decisões Na verdade, você tomar todas as decisões de todos os jogadores E depois, como é que fala? Querer só, deixar o cara só rolar o dado na vez dele Não é legal Eu, pessoalmente, tenho que tomar muito cuidado com isso Porque normalmente sou eu quem explico os jogos E, óbvio, você está ali no meio de uma partida Você não quer perder E você conhece aquele jogo muito mais a fundo Que as outras pessoas que você acabou de ensinar Então, o que eu costumo fazer Pra evitar um pouco essa questão do alfa É tentar explicar pras pessoas as opções dela Então, por exemplo, ó Vamos supor, a pessoa decide Por exemplo, abrir uma porta lá no Zombicide Como a última ação dela Eu sei que aquilo ali pode gerar uma quantidade grande de zumbis Então, eu falo, ó Aqui, se você abrir essa porta Nesse momento, pode abrir Pode aparecer um zumbi Que já vai atacar a gente na próxima rodada Então, pensa bem se você vai querer fazer isso mesmo Tá? Então, eu tento explicar essas coisas Mas até um certo ponto no jogo Depois disso, eu deixo as pessoas errarem mesmo Faz parte Tá? Pensa que a primeira partida do jogo Eu sempre falo isso A gente não está ali jogando pra ganhar A gente está jogando pra aprender Então, deixa a pessoa fazer besteira Deixa aprender ali com o erro Né? De repente, vai Vai morrer mesmo Vai tomar mordida de zumbi Né? Faz parte do jogo Certo? Então, eu tento explicar as pessoas as consequências Principalmente, eu explico, às vezes, quando tem uma jogada muito boa Que a pessoa não está vendo Que ela está deixando pra trás Tá? Mas a gente tem que fazer isso sempre com muito cuidado Pra gente não jogar pela pessoa Né? Eu vejo que tem muita gente também Que acaba ali na Na indecisão E aí, o que eu faço agora? Né? Ela meio que, às vezes Quer que você Tome a frente ali Pra ela não fazer uma besteira e tal Então, também tem que ter cuidado com as pessoas Parece que está pedindo que você seja o alfa, né? Por mais que ela Esteja pedindo aquilo naquele momento Você vai acabar tirando essas decisões A atenção dela E, às vezes, até o prazer que ela vai ter em estar jogando ali o jogo Então, também ter bastante cuidado Sempre falar assim Olha, eu vou explicar aqui as suas opções Ó, você pode fazer tal coisa Pode fazer tal outra coisa, etc Tem alguns jogos cooperativos Que eles fogem desse alfa Tá? É, por exemplo, o Hanabi Em que você não vê a sua mão E você só vê a mão dos outros Então, na sua vez As pessoas não podem Cantar pra você Qual vai ser a sua jogada Porque elas estão Tem uma informação que você não tem Que é muito importante pra sua jogada Tá? Então, tem algum Não é todos os jogos cooperativos Que tem o alfa, né? De repente, se você é um alfa Que não consegue se segurar Esse pode ser o jogo Pra você jogar Cooperativamente com a sua galera Mas, pessoal Diz aí O que você acha Tem alguma dica Pra evitar o jogador alfa Você é um alfa É... É... Que não consegue se segurar Se tem algum amigo que é assim Marca aí nos comentários Manda aí A sua opinião sobre o assunto Certo, pessoal? Abração Até o próximo vídeo Música 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 Música